Olá lindonas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é super especial, é mais uma receitinha da vovó que eu sei que vocês amam, né? E eu tô aqui de novo, na cara e na coragem, sem maquiagem, pra mostrar pra vocês essa receitinha mara. Gente, sério, acho que de todas as que eu fiz até hoje, essa receitinha foi a que eu mais amei, porque eu vivo me esturricando aqui pela casa, vivo caindo, vivo ralada, então, além de me ajudar com a pele, vai me ajudar com essas ocasiõezinhas aí, né? Então a receitinha de hoje é com bálsamo, uma plantinha que muita gente aí, de que mais idade, vai conhecer super, super, super essa plantinha, tá? É uma receitinha, literalmente, que a minha avó usou muito em mim, porque eu era uma criança muito sapeca e eu espero muito que vocês gostem, na verdade, eu tenho certeza que vocês vão adorar essa receitinha, tá bom? Então vamos acompanhar o vídeo. Bom, meninas, pra quem nunca viu o bálsamo, ele é uma plantinha assim, ó, ela é bem grossinha, né, ó, tá? E provavelmente a sua avó, alguém de idade, vai tendo em casa plantado, porque é uma planta assim, que há muito tempo se usa. Eu lembro quando eu era pequena, que eu ia na casa da minha avó, e como eu vivia cheia de ralada e vivo até hoje, né, gente? Vivia caindo, vivia sempre com machucada, ela sempre pegava uma folhinha de bálsamo, amassava e colocava machucada. E era assim, ó, coisa de um dia, dois, já tava totalmente fechado, porque ele tem um poder alto de cicatrização. Então, gente, é uma plantinha que você pode ter aí na sua casa e que vai te ajudar a cicatrizar muito machucado, a cicatrizar manchas de espinha na pele, a cicatrizar muita coisa e além de deixar a sua pele linda, porque ele vai hidratar muito bem. Como você vai transformar isso aqui pra passar na sua pele? Gente, é super, super simples. É a mesma forma que você passa no machucado. Você vai tirar, depois que você lavou, né, você vai tirar, ó, as florzinhas. Eu vou colocar tudo aqui num pratinho pra mostrar pra você ver depois como tem o prazer. E, gente, a plantinha do bálsamo, ela é bem grossa, ó. E aí a gente vai amassar, ó. Se você pegar a plantinha e torcer, ela vai sair um líquido, ó. Tá? Ela sai um líquido bem verdinho, ó, na mão. E é esse líquido que você passa no rosto, tá? Ó. Então você vai apertando ele na pele. Vou até tentar mostrar aqui, ó. Ó. Ó, tá vendo? E aí esse líquido verdinho você vai passar na pele, ó. Eu vou passar em tudo, né, gente? Vocês sabem que eu gosto de produtos que fazem pra pele. E aí... Tirou o caldinho, vem e passa. Eu vou passar aqui, ó, nessas espinhas maravilhosas aqui, ó. Fez pra mim. Tá? Tô com uma ferida na boca e eu vou passar até nela. Porque a minha vó passava, né? Eu nunca morri. Então... Então passei, ó. E aí você vai passar no rosto inteiro. Quando ele seca, ele secou agora aqui no rosto, ele dá uma enrugadinha assim, sabe? Vou passar aqui, ó, em volta do olho, porque aqui tá meio bem ressecado e meio em alta. E a plantinha. Eu vou deixar ficar um pouquinho na pele, secar agora um pouquinho. Vou passar mais um pouquinho nos meus lábios, porque tá bem feio, né? Meus lábios, como eu falei pra vocês, a minha pele é seca, mas o meu lábio ganha. Qualquer temperaturazinha diferente, ele já racha, ó. Gente, é um balsam. O que você gastou aqui, ó? Nada, né? Então, assim, procure. Fale com a vó de vocês. Fale com o pessoal, assim, na idade. Que com certeza eles conhecem essa plantinha. E com certeza vão falar super bem dela. Porque ela é muito, muito boa mesmo. Deixa a pele... Ela secou aqui agora. Deixou um efeito, assim, bem de limpeza, bem clean, sabe? Olha eu mostrando a cara na coragem aqui pra vocês. Olha, gente, a gente secou! A pele tá uma seda, olha! Gente, toma seda! Meu, uma delícia! Deixa, deixa secar mais um pouquinho, ó. Deixa secar tudo, depois é só enxergar. Gente, hidrata muito, muito! Deixa a pele muito seda. Olha! Então é isso, gente! Essa é a receitinha de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Na verdade, não é nem uma receitinha, né? É uma dica de planta pra deixar a sua pele... Gente, eu tô impressionada. Quem fez a receitinha do ovo, lembra? E sabe que depois que você tira a máscara do ovo, fica assim, ó, também. Só que o bálsamo deixou muito mais. E eu nem passei muito, né, gente? Vocês viram? Exprimei 4, 5 folhinhas e passei. E, gente, tá muito boa a pele. Muito, muito, muito boa mesmo. E eu espero muito que vocês tenham gostado da receita. Se vocês gostaram, não deixem de comentar aqui nos comentários. De escrever pra mim aqui nos comentários. E se você fizer a receita, comenta aqui também pra eu saber o que você fez, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo. Espero muito que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. E até a próxima, gente. Tchau! Tchau!